Olá, meus amores, tudo bem com vocês, gente? Iniciando mais um vídeo aqui para o meu canal. O vídeo de hoje vai ser uma arrumação que eu vou fazer dentro desse guarda-roupa, uma arrumação geral, gente. Vou tirar o que eu não quero e vou estar limpando tudo, 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 tudo. E eu quero gravar para vocês, tá? Para inspirar vocês também. E é isso, gente. Se você gosta do vídeo assim, não se esquece, já deixa aquele like para mim, que isso me ajuda muito aqui no meu canal. Comenta e curte bastante, tá bom? Vamos lá para mais um vídeo. Então, deixa eu mostrar para vocês como é que está o guarda-roupa. Eu estou com essa mesma calça, que vocês vão me ver sempre, porque é a que eu mais gosto de ficar dentro de casa. E eu lavo, tá, gente? É que vocês vão me ver sempre com essa calça cinza. Deixa eu mostrar. A bagunça que está, ó. Aqui está bagunçado, aqui também eu vou tirar tudo. Aqui, misericórdia, gente. Aqui está um ninho. Está tudo bagunçado, ó, gente, ó. Aqui também eu vou limpar, vou tirar essas coisas aqui, vou limpar tudo, vou ver se eu trago os tapetes. Lembra? Daqui para cá, que eu não fiz isso até hoje. E vou limpar essas roupas aí. Ai, meu pai de céu. Muita coisa. Aí eu vou fazer isso. Deixa eu abrir o lado da gata. Só isso. Bem arrumadinho. Olha isso, gente. Que bagunça. Aqui também eu vou tirar essa coxa para dobrar ela direitinho, né, que ela não é assim. E é isso. Não sei por onde eu começo. Deixa eu ver. Acho que eu vou começar por esse lado, né? Por esse lado, minha roupa tudo, sapato, passar pano ali aqui embaixo, ó. Nossa, gente, olha o tanto de poeira. A gente vê assim, mas é, minha filha, suja, viu? Ó, vou limpar tudo isso aqui. Essa gaveta também. Vou ver o que quero e o que não quero. E dar fim tudo, gente. Sério. E é isso, gente. Eu nem fiz cama posta, nem forrei minha cama. Só puxei o lençol assim. É... E vou jogar tudo aqui em cima, tá? Esse aqui, ó, é o que eu tô me cobrindo com ele. Então, ele... Eu nem vou colocar ele lá dentro do guarda-roupa, não. Só dobrei ele, deixei aqui. Vou colocar ele ali no cantinho. E é isso, gente. Vamos lá pro lele. Eu quero deixar esse guarda-roupa bem arrumadinho. Eu quero deixar esse guarda-roupa bem arrumadinho. Eu vou passar um paninho com álcool, gente. Eu vou colocar outro produto, não. Só pra tirar o excesso mesmo, sabe? Não é... Só vou limpar assim, todo o guarda-roupa. Passar um álcool mesmo, nas laterais, ó. Aqui em cima também. Que não suja tanto assim aqui, né? Mas na parte de baixo, onde fica os calçados, sim. Mas aqui não... Só pra tirar a poeirinha. Que não suja tanto assim, né? Só pra tirar a poeirinha. Se inscreva no canal Deixa eu mostrar a vocês como foi que ficou esse lado aqui Ficou assim Agora já vou vir com a roupa que fica no cabide, né? Pra colocar aqui Mas não tem muito o que fazer, né gente? Porque é pouco espaço E eu penso que eu não tenho muita roupa E eu tenho, né? Mas ainda tiraria mais, né? Eu tirei algumas ali Pouca coisa também Mas ficou assim, gente Mas o que importa é que tá arrumadinho Eu dobrei as blusas de manga Todas as blusas de manguinha, né? T-shirt Aqui eu coloquei umas de... Mais curtas Short, vestido Calça Macacão jeans Calça jeans também tem ali embaixo Aqui é pantalona, sei lá Não, é calça e saia Tá tudo misturado Mas ficou assim, ó Mas tá ótimo Tá melhor que tava, né? O negócio aí eu manter Agora eu vou colocar aqui A roupa no cabide E ainda tem roupa Tem bastante Essa parte aqui de baixo Onde tá os calçados Eu já tirei Como tá com bastante poeira Aí eu vou passar o lustramove Não vou passar o álcool, não Eu sempre uso também Isso aqui, ó, gente Que é negócio de mofo, né? Aí eu gosto de colocar No meio dos calçados Graças a Deus Até agora Desde quando montou O guarda-roupa, né? Que eu arrumei No caso não deu Mofo, não Porque eu já fui comprando Logo esse negócio, né? Mas tem também Que é o... Como é o nome daquele negócio? Pra mofo É... Sal Sal grosso Com amaciante Você coloca na vasilhinha, né? E aí coloca nos cantinhos Assim, ó Não dá, não Mofo, não Deixa eu fechar aqui, gente Pra limpar aqui, ó Olha como tá sujo Meu pai do céu Olha isso aqui É, minha filha Tem que limpar constantemente Nessas coisas Porque dá muita poeira Esse negócio meu De colocar sapato É bem pequeno Então tem uma bota minha Que eu guardo lá No lado do Do meu marido E tá vendo, gente? Não cabe Aí tem que pôr um Em cima do outro Essa sandalinha aqui Eu comprei na C&A Pensa numa sandalinha, gente Maravilhosa Ela é muito confortável E eu paguei 29 reais nela Que eu comprei num saldo Pense numa sandália Eu amei, gente Sério Saltinho maravilhoso Ela é maravilhosa Já isso daqui Misericórdia Jesus Isso aqui dói tanto o pé na vida Não é nenhum salto, não É isso aqui na frente, ó, gente Isso aqui na frente Embaixo Nossa, dói demais Ela é linda Perfeita Bem delicadinha Mas em compensação Dói demais o pé Essa daqui também dói Sabe? Se você ficar muito tempo O saltinho dela é pequeno Eu usei pouquíssimas vezes Isso aqui Mas ela dói também Pro pé Se ficar muito tempo Em pé com ela, né? Essa aqui, minha filha Eu não aguento, não Isso aqui dói Essa daqui Eu só usei uma vez Ela é bem confortável Ela amarra nas pernas, sabe? Ela é do mesmo estilo Que isso aqui, ó Tá vendo? Que eu comprei na Riachuelo E ela é muito confortável Essa daqui Ela amarra nas pernas Fica linda Linda, linda nas pernas Esse tênis aqui Eu tenho ele Já tem séculos Ele é maravilhoso Parece que você tá flutuando Essa daqui Eu comprei na Sonho dos Pés Ela é perfeita Ela é de salto Mas pense numa sandália Que ela não incomoda Em nada, gente Em nada Essa daqui também Eu gosto dela Essa rasteirinha Tem essa outra Que tá bem velhinha Mas eu gosto E deixa eu ver Como é que eu vou fazer aqui Eu vou colocar assim Um em cima do outro Não dá muito Deixa eu ver se vai dar Pra colocar assim Vai Então eu vou ter que colocar Um em cima do outro 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 Olha gente Que eu ganhei de presente Do dia dos namorado Um em cima do outro 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 Olha isso, gente Olha que coisa mais linda Eu amei Sério Aí você coloca uma blusa Gola alta E fica simplesmente Perfeito E ele é lindo E ele é lindo Lindo, 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 lindo Gente Aí eu vou guardar aqui dentro Não usei ainda, né Claro E eu vou botar Dentro da caixinha Aí não sei se eu ponho Dentro da caixinha Vou colocar aqui dentro Pra não ficar muita informação Né, gente Vou colocar aqui E tem essa pulseirinha Também, ó Eu sempre guardo As coisinhas no saquinho Essa daqui também É da Romanel Só usei uma vez Gente, olha isso aqui Eu tenho dó Deu usar isso aqui Mas também não saiu muito, né Gente, a gente que trabalha Em shopping Misericórdia A gente não tem muito tempo De sair Mas Eu tenho uma pulseira Essa é a única pulseira Que eu tenho também, tá Joguei a bagunça aqui em cima Agora Agora eu vou ajeitar Isso aqui, gente As minhas toalhas da Kasten Eu amo Essas toalhas A única coisa que eu não gosto Vocês acreditam Nem eu e nem meu mineiro É porque ela é banhão Ela é muito grande, gente Eu acho muito desproporcional Eu acho que nós dois Já acostumamos com as toalhas Tamanho padrão Então Essa toalha aqui A gente só usou ela Uma vez Uma vez, gente Vocês acreditam? Aí tem a verdinha, ó Tem um joguinho também Tá vendo? De rosto Eu nem tô usando toalha de rosto Ai, tá suja Ó, gente Gente do céu O que é isso? Nosso Deus Nosso Deus A toalha tá toda suja O que é isso? Não faço a menor ideia Mas já vou pôr pra lavar Gente, que estranho Olha Que estranho E ela tá limpinha Uai Será que é muito tempo guardado? Essa aqui, ó Sei lá Parece que tá suja, né? Mas elas tão limpas Porque assim Eu não tô usando essas toalhas de rosto Por quê? Deixa eu ver a outra Ixi, a outra tá do mesmo jeito, ó Nossa, tá do mesmo Gente, eu tô passada Olha aqui Tá do mesmo jeito Eu não tô usando, gente Por causa que Lá no banheiro Não tem, né? Onde colocar Então a gente vai fazer Uma pequena reforma no banheiro E aí eu vou comprar aquele negócio De pendurar toalha, sabe? Pra poder usar a nossa toalhinha de rosto Bonitinho Mas por enquanto a gente não usa Então assim Já tem dois anos Se eu não me engano Vai fazer dois anos Mentira Vai fazer dois anos Agora em outubro Que a gente mudou pra essa casinha E eu nunca mais usei Então é isso Vou pôr as duas Pra lavar no sabão homo, sabe? Deixar ela de molho E a bichinha Ficou assim Será que essa aqui tá também? Ih, gente Essa daqui também tá Tô passada Olha aqui Não sei se vocês estão conseguindo ver Ó Toda amarela Toda Nossa, gente Ela de tanto ficar guardada mesmo Sério A gente só usa essa toalha uma vez E eu ganhei ela Na época que eu trabalhava Numa loja de cama, mesa e banho Eu ganhei Nessa daqui O kit, na verdade Na verdade, né? Então foi isso A gente só usou uma vez Porque ela é banhão E a gente não usa com frequência Ai, deixa eu ver Essa daqui, gente Que é de rosto também, né? Ó Tá meio amarelada também Não vai dar pra ver muito aqui Mas ela tá meio amarelada É isso Vou botar tudo pra lavar Aqui tá ficando assim, ó, gente Coloquei todos os portas Travesseiro Aqui também tem mais porta Aqui tem virol Tem um que a gente tá usando E tem um lençol de elástico aqui Um não uso E o outro tá Não, o outro tá limpo Tá lá na sala Eu vou até pegar Tem umas roupas lá na sala, gente Agora que eu tô me lembrando Que eu tirei do varal E joguei lá no sofá É... Os portas de travesseiro Não deu pra colocar aqui, ó Todos Aí eu acho que eu vou deixar aqui Desse lado Ou então eu coloco aqui Pra eu saber que é porta E aqui, ó Capinha de almofada de pelinho São capas de almofada E aqui são fronhas E aqui é Caminho de mesa Tá vendo? Quando eu arrumar a sala Eu vou até colocar esse branquinho Que eu acho lindo na mesa E agora eu vou colocar ali, ó Tentar colocar aqui dentro Finalizei Deixa eu mostrar pra vocês rapidinho Esse lado aqui ficou assim, tá? Mas ali ainda Tem lençol que Dá pra lavar As roupas ficou desse jeito, tá, gente? Ó Não separei assim por cor, não, tá? Mas, ó Dobrei aqui Essa gaveta é peças íntimas Aí sandalinha ficou assim Peraí Ó Tá arrumado, tá? Parece não tá, mas tá Aqui ficou desse jeito assim É roupa de academia Essa é a roupa de praia Esses negócios, sabe? Mas nem academia eu tô fazendo mais, mulher Tem que voltar Tô muito sedentária Esse lado aqui Ficou assim Desculpa o barulho Que o vizinho tá reformando do lado, né? Ficou desse jeito, ó Coloquei minhas duas Meus dois cobre-leito Aqui também é outro cobre-leito Que é coxa, na verdade, né? Ali duas almofadinhas Aqui são mantas de sofá Aí ficou assim, ó Ficou bonitinho Aqui tirei as toalhas Praticamente tudo pra lavar Só deixei essas daqui As de rosto Botei tudo pra lavar Acho que três Acho que sim De rosto acho que foi três Ou foi quatro Que eu coloquei pra lavar Porque tava suja, né? Amarela, sei lá Parece ferrugem, gente Aquilo Eu tenho que comprar um Um vênis Pra poder lavar ela bem E elas ficarem branquinhas, né? Aí eu vou comprar o vênis Aí ficou assim Essas duas toalhas de banho Isso daqui é Que eu falei pra vocês Caminho de mesa As capinhas mais fofinhas Essas assim de pelinho Eu coloquei aqui Aqui ficou desse jeito, tá? Ó Não tá bagunçado, né? Tá arrumadinho Não tem muito o que fazer Mas graças a Deus Que ainda tem esse guarda-roupa Pior era, gente Pior ficava tudo Dentro de uma caixa, entendeu? E era horrível E isso aqui, minha filha É uma riqueza pra mim E aqui ficou assim, ó Arrumadinho Tá? E aqui São as capinhas de almofada Aqui são as fronhas Ali atrás tá os lençóis Virói e lençóis de elástico Ali atrás Aqui são os portas A gente não sabia Que eu tinha tanto portas assim, não É porque a gente vai comprando coxa, né? Então a coxa já vem com Com dois portas, né? Inclusive eu comprei uma coxa Mulher que eu vou mostrar No vídeo de comprinha Essa é a coisa mais linda do mundo Gente, vocês precisam acompanhar Os outros vídeos, tá? Coisa mais linda, gente Sério Aí vem Essa aqui é a avulsa Essa aqui é a avulsa Que eu comprei Esse verde também é avulso Mas a maioria são de coxa mesmo, né? Aqui ficou assim, ó Não mexi muito não Nessas roupas aqui, não Ali eu coloquei minhas duas bolsas Aqui são caixinhas de relógio Gente, vocês também guardam a caixinha de relógio? Eu guardo Ainda mais quando é assim bonitinha, sabe? Apesar que aqui dentro tem um relógio meu Que a pilha dele acabou, né? A bateria, pilha, sei lá Eu chamo pilha, gente Mas é bateria, né? Aí eu tenho que trocar, ó Aí eu deixei ela aqui Eu gosto muito dessa marca Lince, gente Ela é ótima E tem esse aqui que eu comprei Que é um dourado Que é da Champion Também eu tô gostando muito dele Tá? Mas o Lince eu amo Eu acho ótimo Ali são algumas coisinhas Remedinho Esmalte, essas coisas Aqui também ficou sabonete Essas coisas, sabe? Que eu gosto de ter Reserva Reserva, sei lá Isso aqui Não tem nada a ver Meu óculos Aqui também é óculos Aqui eu consegui colocar os tapetes Tá vendo? Os tapetes agora vai ficar aqui dentro Aqui é uma caixa cheia de coisa Que eu e meu marido Precisa sentar Pra gente ver o que presta E o que não presta Sabe? De papéis Isso aqui é a minha maquininha Pronto, gente Aqui é a taquinha de cabelo, ó Que eu pus aqui dentro desse cestinho Aqui é agulha É linha Ali tem um ferro de passar Que mal a gente usa Mal mesmo E aqui ficou os tapetes Então Eu tirei os tapetes daqui, ó Aqui tá sujo Tem que limpar Tem até uma bota minha aqui Gente, essa bota aqui Acho que eu só usei uma vez na vida Ela tá novinha praticamente Novinha, gente Vou ver se Beatriz quer ela Porque É... Incomoda meu pé Gente, se incomoda meu pé Pode ser novo Pode ser o que for, gente Eu dou Eu faço doação, sabe? Eu não fico pra mim, não Porque eu não gosto de nada Que incomoda meu pé E é isso, gente, ó O tapetinho ficou aqui Ficou assim Ficou ótimo Deixa eu abrir aqui Só virar aqui esse lado do Meu marido, ó Aqui tá assim É... Acho que tem um... Um cobre-leito meu Que eu acho que coloquei pra lavar Se eu não me engano, né? E aí tem espaço aqui, ó Tá vendo? Mas como eu comprei uma coxa maravilhosa Então ela vai caber aqui certinho Isso aqui é a almofada que eu tô usando na cama, né? E é isso Ficou aqui Ainda tem dois viróis Aqui, ó Um rosa e esse aqui Ali é a mantinha O lado do meu marido tá assim Não mexi muito Porque já tava arrumado, né? Então não precisou mexer tanto, tá? E é isso Ficou arrumadinho, gente Ficou uma maravilha E eu já vou finalizar esse vídeo por aqui Descabelada, como sempre Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Se gostou, não se esquece Deixa um like pra mim, tá bom? E é isso, meus amores Um cheiro pra vocês E até o próximo vídeo Tchau